Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Oi, galerinha! E a gente veio fazer um desafio super legal, que é Slime, mas não é por telepatia, não é de roleta, não é de olhos vendados É sorteio de slime Sorteio de slime! Ai, meu Deus, a Duda colocou os números Os números em todos os itens que nós temos aqui Tipo, os corantes, são números aleatórios que eu comecei a colar aqui Isso E são 17 coisas E aqui dentro nós também colocamos os números que nós vamos sortear e vamos ter que pegar A cola, o ativador e a espuma de barbear Nós botamos dois números aqui de cada um Pra dar sorte, comer duas pessoas, pelo menos cada um conseguir pegar uma cola Senão não vai ter slime, né? Sim, gente, porque se só tiver uma cola, como a mamãe vai pegar ou eu vai pegar? Mas na nossa roleta aconteceu isso, né, Duda? Tinha quatro colas na roleta E não caiu cola pra ninguém E, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você ainda seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá! Galerinha, a Duda voltou com o canal de games dela Sim, galerinha! Isso tá super legal! Então vai aqui em cima nos cards, corre lá no canal Zedela de games Que agora tem vídeo novo, o notebook dela, graças a Deus, tá funcionando E a Duda jogou com o papai e tem vídeo super legal lá no canal de games Então corre lá pra você poder assistir o vídeo novo da Duda, né, Dudinha? E vamos, hashtag, a 100 mil no canal de games da Dudinha Uhul! Então vamos deixar de blá, blá, blá Então mãe, vamos parar de blá, blá, blá e bora começar Então vamos começar Então você sorteia primeiro, ô Duda Ó, nós temos aqui colher, temos todos os itens de slime E a gente vai sorteando E vamos ver quem vai conseguir Vocês que vão votar qual vai ser o melhor slime Sim, essa colher pequena pra gente pegar os corantes E a maior é pra mexer o slime Isso, então vai lá, Duda O que você vai sortear? E gente, o nosso ativador, eu quero falar que ele é de água bricada com bicarbonato Que minha água bricada tinha acabado Mas graças a Deus agora a mamãe comprou pra mim Então vamos lá, Dudinha Então vamos lá Peguei E eu tirei o 3 Número 3 3, 3 3, 1, ativador Uau, que sorte Gente, que sorte Olha aqui, ó Então põe a quantidade que você acha que vai precisar de usar, hein É, porque... Não pode repetir mais Você acha que é isso? Vou mais um pouco, porque eu tô com medo Nervoso quando cai o ativador primeiro, mas tudo bem Agora a gente tira, né? Olha, o que a Duda botou Acho que não dá pra vocês enxergarem ele É, porque é bem transparente É, uma quantidade legal Agora é minha vez Tira esse papel, Dudinha Gente, eu pus até mais Porque vai cair mais coisa, né? E vai que eu boto pouquinho Mas o slime não pega ponto Não é isso que a gente quer, né? Número 14 14 14 14 14 14 Gliter Comecei com glitter É o glitter prata Então o glitter prata não vai mais cair Eu tenho sorte de pegar o dourado, o azul ou o vermelho Então vamos lá, Dudinha Então vamos lá Agora eu Ai, Jesus Eu nunca dou sorte com cola Cola, cola Gente, dá outra vez na rola Gente, na outra vez na roleta misteriosa de slime Vocês sabem que só caiu glitter e corante pra mim Não caiu mais nenhuma coisa Aquele, 20, foi difícil, né? Tá aqui nos cards Vai lá assistir pra vocês verem E pra mamãe Caiu corante Eu sou ativador Ativador Essência Mas não caiu nada de bom pra mim Vai, Dudu 10 10 Aqui, essência de chocolate Ai, eu amo essa essência É um cheirinho muito de bolo de chocolate Tô indo tirar o meu, tá? Pra adiantar Tá O meu tá líquido, né? Pus bastante Ó, ó, ó Sem cheiro Sem cheiro Número 12 12 12 12 essência Essência de morango É Que é uma de chocolate Outra de morango É de morango, mano Olha que cheirinho bom de bolo de chocolate Sabe aquele bolo de chocolate da vovó? É bom que cada um vai ficar com o bolo Hum, cada um vai ficar com o bolo, né? Gente, sabe aquele cheiro de bolo de chocolate da vovó? Meu tá que cheiro de danoninho Sim, é danoninho Quando ela põe no forno e fica aquele Ai, tá frio Ai, bolo de vovó é tudo de bom Vamos lá, Dudinha Comida de vovó é tudo de bom Vovó é tudo de bom Esse 16 Esse é o 6 É 16 16 é o glitter vermelho Ah, deixa eu botar as coisas aqui Que eu tô tirando É Mas é o que vai É, já saiu Ah, já saiu Isso aqui também Glitter vermelho Vai lá E o 10 Já saiu? Ah, e depois a gente tira Se cair de novo É 16 é o glitter vermelho Então, bora lá Tá, enquanto você vai jogando seu glitter Vou sortear no meu Tá, Duda? Eu vou pôr pouquinho, né? Tá, Duda? Tá bom, mamãe Pronto Glitter vermelho 17 17 é o É o hidratante Hidratante Que é o hidratante Não vai mais cair O da mamãe vai ficar lindo Mamãe não tem muito É? Pode botar muito hidratante, não? Acho que não Hidratante eu não sei se repete, não Acho que não Só esses três Só esses três, gente Que repetem Ai, Jesus, tô nervosa Meu Deus, olha isso Tá borbulhando Vai, Dudinha Vai, Dudinha Esse Já pensou se eu tiro duas vezes o ativador Eu fico sem nenhum Sete Cola O que é essa felicidade toda? Duda sortudinha Dudinha Peraí, peraí Me dá cola Me dá cola Ai, meu Deus Estou muito sortuda hoje Só tirei coisa boa Já tirei o ativador Tirei essência Tirei glitter E a cola E a cola Cola Eu não gostei E eu não tirei nada E do slime E ela tá pronto E eu não botei slime, gente Pois basta Olha, e se você botar É, mas Cuidado Eu não vou misturar agora Não? Vai deixar pro final? Então tá Vou misturar pro final Por que que você tá fechando o olho? Por mesmo Não vejo Papéis Sei lá Onze Onze Ai, glitter Não Glitter Ah, esse é quinze Glitter dourado Ela já tem o prato, gente Meu Deus do céu Eu acho que eu pus muito ativador Cara, eu tô rezando Pra me cair alguma coisa Senão eu não vou ter nada Vai você, Duda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tirei dois Três Ativador Três É Então eu não vou ter ativador Ela tirou duas vezes Vamos botar de novo Não, não pode É sorte Minha mãe vai ficar sem slime É Fude by slime da mãe Já ficou chateada Nove Corante rosa Que lindo, né? Pra quem não vai ter slime O que adianta o corante rosa? Hum, coitadinha Eu quero dar tipo Pra mãe Eu tenho dó, gente Não tem, mãe Ai, que lindo Slime, gente Sabe aqueles slimes Do Instagram Do Instagram Aqueles vídeos satisfatórios É o meu Então também tá melhor que isso Tá mil vezes melhor Tá, Eduarda Para de deboche Fiquei triste, gente Tem que cair cola pra você, né? Eu não vou ter que slime Você caiu a cola também? Ah, não aí Acabou Quero um slime gigante Agora não é você, mãe Peraí que eu vou terminar Se o meu não vai ser Posso misturar? Vamos misturar Vai, não Termina Agora eu nem quero mais tirar Não tem mais ativador Não tem mais cola Como é que eu vou fazer slime? Só com glitter E negócio Não vai servir Oito Aqui Corante Eu nem vou gastar o corante Porque não vai resolver de nada O meu não vai ficar Posso pôr o meu, então? Ai, tira o seu, papel Pôr o meu Já vai perder ponto Que delícia Depois Vou ficar mexendo no slime Vai ficar ótimo Seis Vai ficar bem flã Vai ficar fofo Acabou o vídeo pra mim Vai, termina o seu slime Ai, eu fico com dó Ai, tá com dó da mãe Gente, comenta aí se você também Tipo, quando você tira tudo Você tá com maior sorte E o seu amigo Ou amiga Ou mãe Ou primo Qualquer pessoa Tá cheia de azar Não consegue pegar nada Ai você fica com aquela dorzinha Tipo, ai Eu não queria estar no lugar dela É o que? Não é que Isso é cinco? É Laranja Amarelo Amarelo Eu só vou tirar corante O que vai adiantar? Vou misturar corante Em cima de corante Só vou gastar o material Eu tô Eu não vou tirar mais Acabou o vídeo pra mim Fiquei triste Vou pôr Aqui Poxa Ó, vê se eu tiro Pelo menos Ai, que docinho Seis, espuma Mas o que vai adiantar Botar espuma aqui? Pode pôr Mas não vai adiantar, Duda Mas põe, mano Vai que Deus ajuda em alguma coisa Ah, vai Só um milagre Me faz um milagre Eu vou ficar com uma neve rosa Vai ficar com uma neve Vocês querem neve rosa, galerinha? É o que eu vou ter Olha, o meu, gente Ele já, ó Até pegou ponto de slime É o meu também, Duda Olha Que ponto Ai, que dó Que vontade de dar ativador e cola Ai, pode Não, não pode Bom que não tem troca nesse, né? É, ainda bem Mas eu acho que ainda foi pouco Ativador Na segunda vez eu deveria ter botado mais Você ficou com medo, né? O que? O que eu tinha que ter botado mais Era espuma de barbear Porque ajudava a ativar Eu tinha mais um pouco Mas agora só tem Tem Mais uma coisa É só um corante, ô Não, é mais uma espuma Abre aqui pra mim Ah, não Mais uma espuma não É mais uma espuma Eu já fui, é Quatro corantes Azul Ah, nem adianta, pô A minha mãe Oh, meu Deus Gente, a minha mãe Ela tá, tipo Eu não creio Gente, vocês viram, né? Pra quem viu Se eu precisar de ativador Põe, pra pelo menos Se eu dar a ponta O vídeo já acabou Você já ganhou Não tem nem o que fazer Pera aqui pra mim Tá bom Tá bom Obrigada em tanta coisa Pelo menos o seu slime Fica bom Eu te dou Eu não tirei cola Eu não tirei Eu não tirei nada Então, nesse vídeo A Duda ganhou, galerinha Gente, se vocês viram O vídeo da roleta de slime A mãe teve sorte Seu slime ficou ótimo Slime da mãe Se você não estragar O meu material Eu posso fazer um slime Você já ganhou o vídeo Claro que pode, mami Eu deixo Pode fazer Gente, porque Não importa ganhar ou perder Né, mãe? O que importa é se divertir E pra mãe Não ficar sem slime Assim Eu vou deixar ela fazer um E eu fiquei feliz Meu slime já tá na mesa, mãe E pode pôr o tanto Pode pôr quanto ativador Você quiser, tá? Ah É o melhor filho do mundo Você faria isso por mim Então eu faço por você Ó, o meu deu ponto agora Mas não tá valendo É Então, galerinha Esse foi o vídeo A Duda foi muito legal comigo Deixou eu terminar meu slime Fiquei muito feliz E, gente Eu tive muita sorte Porque na roleta Eu não consegui fazer slime Sorte mesmo Você tirou todo o material Que precisava Eu tirei duas vezes ativador Duas vezes escola Foi muita sorte Eu ia fazer uma bolha Mas não tá dando certo O meu também não tá Ó Vamos tentar fazer uma bolha Vamos lá Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe bastante like Se inscreva no canal Tchau Ah Também não esqueça De me seguir Nas redes sociais Ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau Até os próximos vídeos Terminamos com uma mini bolinha Da mãe Tchau Tchau Até amanhã Às 8 horas da noite Galerinha Sim Jesus amado Eu tive muita sorte Meu Deus É mesmo Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau